O que diz ser seu coração? Me cantei e despertei minha paixão Me encontrei com a razão E o medo invadiu meu coração Eu mal posso entender Como é bom amar você Pra que guardar o segredo? Você não quer esconder Eu também não sei porquê Não sei se você me ama Mas amo você Meu coração já acordou Procurando por você Sem medo de te ver e te querer Meu coração sabe porquê Te ama tanto assim Quero ser feliz, quero ter você pra mim Meu coração já acordou Meu coração já acordou Procurando por você Sem medo de te ver e te querer Meu coração sabe porquê Te ama tanto assim Quero ser feliz, quero ter você pra mim O que diz ser seu coração? Me cantei e despertei minha paixão Me encontrei com a razão Me encontrei com a razão E o medo invadiu meu coração Eu mal posso entender Como é bom amar você Pra que guardar o segredo? Você não quer esconder Eu também não sei porquê Não sei se você me ama Mas amo você Meu coração já acordou Procurando por você Sem medo de te ver e te querer Meu coração sabe porquê Te ama tanto assim Quero ser feliz, quero ter você pra mim Quero ser feliz, quero ter você pra mim Quero ser feliz, quero ter você pra mim Meu coração já acordou Procurando por você Sem medo de te ver e te querer Meu coração sabe porquê Te ama tanto assim Quero ser feliz, quero ter você pra mim Quero ser feliz, quero ter você pra mim Quero ser feliz, quero ter você pra mim